Foi longa a caminhada, mas eu te encontrei Tão perto dos meus olhos, nunca imaginei Depois de tantos vales de infelicidades, eu duvidei Depois de tanto tempo e tantas lutas, Deus me deu você E hoje eu sei, você estava guardado Desde quando eu nasci, era um propósito eterno para mim Até agora guardado, me valeu tudo o que esperei Quando em seus braços, meu amor, eu me encontrei Nunca imaginei sentir tão grande amor Mas nos planos de Deus estávamos nós dois Foi tão de repente que sua timidez Eu me apaixonei e já não tinha dúvidas Que era você E hoje eu sei Você estava guardado Desde quando eu nasci Desde quando eu nasci Era um propósito eterno para mim Até agora guardado E valeu tudo o que esperei Quando em seus braços Quando em seus braços Quando em seus braços, meu amor, eu me encontrei Quando em seus braços, meu amor, eu me encontrei Você estava guardado Desde quando eu nasci Desde quando eu nasci Desde quando eu nasci Era um propósito eterno para mim Até agora guardado E valeu tudo o que esperei Quando em seus braços, meu amor, eu me entreguei Amém.